E aqui, coloca as mãos para fora, coloca as mãos para fora, as duas mãos! Os policiais chegaram para cumprir os mandados de prisão ainda na madrugada desta quarta-feira. As duas mãos para fora! Levanta! Para fora, para fora! Essas imagens são exclusivas do jornalismo da Record TV Goiás. Na casa de um dos presos, a polícia encontrou maconha. Quando os policiais chegaram, os bandidos queriam esconder a droga e tentaram jogar os tabletes dentro de um buraco. Na mesma casa, um carro foi apreendido porque a suspeita é de que o veículo seria usado no tráfico de drogas. Para realizar a Operação Tânatos, foram envolvidos 70 policiais civis, entre agentes, escrivães e delegados. O nome da operação remete-se ao nome do Deus Grego da Morte. Justamente porque a organização criminosa é suspeita de ter envolvimento com o homicídio de pelo menos 21 pessoas nos últimos sete meses. A gente observa que existe uma migração das grandes capitais aqui para o estado de Goiás, tentando entrar essas facções aqui no estado de Goiás. Todavia, as forças de segurança pública têm atuado com veemência em cima desse pessoal. Exemplo esse anteriormente com a deflagração da Operação da Draka e agora pelo homicídio. Os criminosos agiam mais na região sudoeste, central e noroeste de Goiânia. 19 pessoas foram presas, entre elas seis mulheres que têm ligação direta com o tráfico de drogas. Entre os presos está um homem que já cumpre pena pelos crimes de tráfico de drogas e homicídio no presídio de Formosa. Os policiais buscaram ele lá na cidade para vir prestar depoimento aqui em Goiânia. Ele seria o chefe da organização criminosa e controlava de dentro da prisão as ordens para matar os rivais aqui do lado de fora. A primeira fase da Operação Tânatus foi no dia 25 de junho, quando a Delegacia de Homicídios prendeu quatro pessoas ligadas a facções criminosas e realizou uma das maiores apreensões de êxtase do ano. Os mais de 7 mil comprimidos do material sintético foram encontrados em Senador Canedo. A segunda fase da operação continua. Todos os presos serão apresentados pela Polícia Civil nesta quinta-feira.